Boas, bora lá com três informações importantes sobre o mundo do futebol nessa quinta-feira. Tem pressão sobre Eduardo Cudê e protestos em Minas Gerais. Também tá dando ruim pra Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Tem pedido de deportação pro craque português. E mais, todo mundo tá acompanhando esta operação que investiga suspeita de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Mas afinal, podemos ter anulação de jogos do campeonato do ano passado, do Brasileirão 2022? Qual o posicionamento da CBF? O que diz a lei brasileira? Enfim, muitas informações nesse vídeo. Lembrando que esse canal tem o apoio da KTO e eu vou te dar uma dica fácil e rápida. Se tu ainda não tem conta na KTO, acessa o site, cria tua conta usando o cupom LENON. Na hora de tu te registrar, vai ter ali, cupom de bônus, coloca o meu nome. Com isso, tu vai ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. É isso mesmo, 20% extra, totalmente na faixa, usando o meu cupom por lá. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, vamos começar então por Minas Gerais, porque a batata de Eduardo Cudê está assando. Duas derrotas na Copa Libertadores da América, derrota na estreia do Campeonato Brasileiro, polêmica com a torcida, polêmica com a diretoria, entrevista bombástica e, tá certo, um título do Campeonato Mineiro. Mas na noite dessa quarta-feira, Minas Gerais teve diversas faixas pedindo a saída do treinador argentino. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que nas faixas há uma cobrança principal, que é em relação à multa do treinador. Dizendo pro treinador, entre aspas, ser homem e abrir mão da multa e ir embora do Atlético Mineiro. É importante destacar que a multa de Eduardo Cudê no galo é de 26 milhões de reais. Inclusive, em toda aquela entrevista polêmica após a derrota contra o Libertar na estreia da Libertadores, Cudê disse que queria uma cláusula em contrato pra abrir mão da multa. E como vocês devem lembrar, a diretoria do Atlético Mineiro, no dia seguinte, decidiu incluir esta cláusula pra demitir Eduardo Cudê. Diante disso, o treinador argentino voltou atrás e desistiu da tal cláusula. Ou seja, ele quer sim manter a multa em contrato. É aquele negócio pra quem joga pôquer ou outros jogos que envolvem competição, a gente chama de blefe. Eduardo Cudê tentou um blefe, não passou e acabou voltando atrás. Mas fato é, está sendo alvo de protestos e a torcida do galo está descontente com o treinador argentino. Saindo de Minas Gerais, pegando avião, indo diretamente pra Arábia Saudita. Porque se a batata de Eduardo Cudê está assando aqui no Brasil, a de Cristiano Ronaldo também está assando lá na Arábia. Isso porque após a derrota pro Al-Rilau, Cristiano Ronaldo foi provocado pela torcida adversária, que começou a gritar o nome de Messi. E diante disso, ele fez um gesto um tanto quanto obsceno pra torcida do Al-Rilau. E como vocês sabem, a Arábia Saudita é um país com costumes muito rígidos, digamos assim. Diante disso, uma advogada entrou com uma ação pedindo a prisão e a deportação do craque português. É isso mesmo, querem deportar uma das maiores estrelas do futebol mundial lá da Arábia Saudita. A advogada Nuf Bin Ahmed, que também é professora e conselheira da ONU, informou pra imprensa que o processo já foi encaminhado e também será apresentado ao Ministério Público. Segundo ela, o ato de Cristiano Ronaldo foi publicamente indecente e que requer prisão e deportação pra estrangeiros. E o Ministério Público de Goiás segue avançando na operação Penalidade Máxima, que investiga suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, tanto no Brasileirão de 2022 quanto em campeonatos estaduais deste ano. Inclusive tem um vídeo aqui no canal com as falas dos promotores que informam as partidas com suspeitas de manipulação até o momento e também os jogadores. Eu vou deixar o link aqui pra vocês acessarem. E diante de toda essa bomba surge uma dúvida por parte de torcedores. Afinal, há chance de anulação de partidas de um campeonato que já acabou? Há chance de uma anulação do próprio campeonato? Afinal, nós podemos lembrar lá em 2005, quando surgiu e explodiu a Máfia do Apito, que nós tivemos diversos jogos anulados. E a resposta é não. Não é de vontade da CBF voltar atrás, mexer um campeonato que já está concluído. E também o Código Brasileiro de Justiça Desportiva proíbe caso os fatos sejam descobertos após o término da competição. Desportivamente falando, seria impossível. Afinal, isso impactaria em mexer nas vagas da Copa Libertadores da América, da Copa Sul-Americana, do rebaixamento, inclusive talvez até do título. Então não haveria chance nenhuma de isto ocorrer. E o próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva fala sobre a decadência dos fatos. Ou seja, se os fatos forem descobertos após o término da competição, os punidos serão os jogadores envolvidos e os clubes, caso os clubes também estejam envolvidos no crime. É importante destacar também que nenhuma das partidas investigadas até o momento houve tentativa de manipulação do resultado final, mas sim de aliciamento de atletas para que recebessem cartões. Isso eu estou falando do Brasileirão do ano passado. Dos campeonatos estaduais deste ano já é outra história. Houve aliciamento para jogadores, por exemplo, cometerem pênaltis, algo que impacta diretamente no resultado final dos jogos. Então não, não há chance alguma de ocorrer anulação de jogos ou até anulação do campeonato do ano passado. Fica tudo como está e o posicionamento do STJD em casos como este é buscar a punição dos atletas e também das equipes envolvidas, caso se comprove a participação delas no esquema. Isso no âmbito desportivo. É claro que nós também temos o âmbito jurídico, digamos assim, o âmbito criminal, que aí é outra história. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Gostou do conteúdo? Não é inscrito? Clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações no sininho e já aproveita e deixa o teu comentário aqui embaixo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!